Olá, bem-vindas à terceira parte aqui do nosso Child by Rista. Tal como nos outros dois quadradinhos, para o triângulo nós também vamos começar com uma montagem em anel mágico. Então começo por deixar aqui uma caudinha de fio, vou fazer aqui o meu nozinho ajustável que será a minha primeira malha. Vou colocar aqui na minha agulha, ajusto e vou colocar o fio aqui em tensão para a nossa montagem em anel. Já tenho aqui a primeira malha, agora com esta caudinha vou então formar aqui como se fosse um anel, aqui quero fazer assim um E e com a minha mão direita vou segurar aqui no fio. Já sabem que isto está solto, portanto eu tenho mesmo que ficar aqui com a minha mão direita a segurar na malha e aqui neste fio. E agora, segurando aqui assim no anel, vou trazer a minha agulha por dentro do anel, enlaço como se estivesse a tricotar a liga e saio do anel. E ainda aqui a segurar com a minha mão direita, vou agora ajudar aqui com esta agulha na mão esquerda e introduzo aqui na malha, as agulhas ficam assim cruzadas e eu vou tricotar a malha em liga. E agora, ajusto. Neste momento já tenho duas malhas e eu quero continuar até ter cinco malhas. Então, novamente, seguro aqui no meu anel, agulha dentro do anel, enlaço e saio do anel. E agora com esta agulha aqui da mão esquerda, introduzo aqui na malha, deixo assim as agulhas cruzadas e tricoto em liga. Já tenho então três, quatro e cinco. E agora já posso fechar aqui esta montagem. Vou puxar aqui, fechando aqui o meu anel. Vou deixá-lo assim fechadinho, não vou puxar muito mais, vou só deixar assim. E agora, para trabalhar estes triângulos, eu vou trabalhar em idas e voltas. Então, reparem, eu montei as cinco malhas, fechei o anel e vou virar a minha agulha. Bem? Vou virar e vou com esta agulha vazia aqui na minha mão direita, vou trabalhar todas estas cinco malhas em meia. Reparem que, de momento, eu estou só a utilizar estas duas agulhas das minhas cinco, não é? Então, novamente, tricotei as cinco malhas em meia e vou virar o trabalho. Reparem que eu agora não estou a trabalhar em circular, estou a trabalhar em idas e voltas. E agora, para a minha carreira dois, eu vou começar por passar a primeira malha sem tricotar e com o fio aqui na frente. Então, eu vou introduzir a minha agulha como se fosse tricotar liga, mas não tricote, passo a malha sem tricotar. Agora, quero fazer uma laçada, uma malha de liga, uma laçada e agora esta malha em liga torcida e agora quero colocar aqui um marcador. Uma laçada, uma malha de liga, uma laçada e uma malha de liga. Eu tinha cinco malhas e agora fiquei com nove e vou virar o meu trabalho. E aqui para a carreira três, vou começar por passar a primeira malha com o fio atrás. Então, reparem, fio atrás da agulha, agora introduzo aqui a minha agulha como se fosse tricotar meia, mas não tricote e passo sem tricotar. E agora vou trabalhar meia até ao marcador. Então, vou tricotar aqui todas as malhas em meia, ok, até ao marcador. Cheguei ao marcador, vou passar o marcador e agora esta malha vou tricotar em meia torcida, ou seja, em vez de introduzir a minha agulha aqui na perninha da frente da malha, vou introduzir a agulha ali na perninha de trás da malha, enlaço e retiro. E agora vou trabalhar meia até ao final. E novamente viro o trabalho. E agora para a carreira quatro, vou então novamente começar por passar a primeira malha sem tricotar, então vou introduzir a agulha como se fosse tricotar liga, com o fio aqui na frente do trabalho e passo a malha sem tricotar. Agora quero fazer uma laçada e liga até uma malha antes do marcador. Ok, aqui estou eu. Uma malhinha antes do marcador, paro, vou fazer novamente uma laçada e agora tricotar esta malha em liga torcida. Passo o marcador, passo o marcador e agora uma laçada, liga até uma malhinha do fim, neste caso aqui são só três, agora novamente uma laçada e a última malha em liga. E vou virar o trabalho. E agora para a minha carreira. E agora aqui para a carreira cinco, começo novamente por passar a primeira malha sem tricotar, agora com o fio atrás e como se fosse meia, portanto vou colocar o meu fio aqui atrás da agulha, vou introduzir aqui a agulha como se fosse tricotar meia, mas não tricote, passo a malha sem tricotar. E agora vou trabalhar meia até o marcador. Passo o marcador e agora aqui vou trabalhar esta malha em meia torcida. Então, novamente vou introduzir a minha agulha ali na perninha de trás da malha, enlaço e tricote. E agora meia até o final. E agora vou continuar a trabalhar desta forma, repetindo as carreiras quatro e cinco, até ficar com trinta e sete malhas. Como estamos sempre a trabalhar apenas em duas agulhas e o nosso a contagem de malhas começa aqui a crescer, se quiserem estar mais tranquilas para ter certeza que não perdem malhas, podem utilizar estas tampinhas que habitualmente se usam para pôr na ponta das agulhas quando não estamos a trabalhar. Podem colocar aqui nas extremidades das vossas agulhas e assim continuam a tricotar sem medo de que se escape alguma malha por ali. Então, estou aqui mesmo a terminar. Já tenho trinta e sete malhas nas agulhas. O meu triângulo não parece bem um triângulo porque ainda não rematei e está aqui na agulha, portanto tem assim um ar estranho. É mesmo assim, parece, sei lá, quase uma folha. E eu agora vou então virar. Já completei então todas as repetições. Tenho trinta e sete malhas na minha agulha. E agora o que vou fazer é rematar todas as malhas. Vou rematar as malhas mais uma vez em liga e de forma soltinha. Portanto, já sabem, desenlaço aqui a linha para não ficar muito apertado. Começo por tricotar duas malhas juntas em liga. Agora, esta malha volta aqui para a minha agulha da esquerda e tricoto novamente duas ligas juntas. E assim, sempre, até rematar então todas as malhas que tenho na minha agulha. Ok, estou aqui mesmo, mesmo a chegar ao final. Reparem, vou rematar aqui a última malha. Fica aqui, já sabem, uma última argolinha que eu vou alargar. Cortar o fio. E puxar. E o meu triângulo está pronto. Mas agora, antes de avançar, vou já aproveitar para rematar estes dois fios. Então, vou colocar aqui numa agulha de tapeçaria. Aqui não tenho remate para fechar, não é? Ele foi feito em idas e voltas. Portanto, é só esconder aqui o fio, aqui no avesso aqui do meu remate. E agora, vou aproveitar para fechar também aqui o meu anelzinho do começo. Então, vou colocar também aqui o fio na agulha de tapeçaria. Vou fechar bem aqui o meu anelzinho do começo. Vou também dar aqui o nozinho. Portanto, vou apanhar aqui um fio. Puxar. Deixar ali aquela argolinha. Passar aqui por dentro. E ajustar. E agora, vou também esconder este fio, passando aqui por dentro das malhinhas do anel. E depois de duas voltinhas aqui dentro do anel, corto o meu fio e já está. O meu triângulo está prontíssimo. Agora, só tenho que repetir até completar, então, todos os triângulos que preciso, que estão indicados, então, no nosso tutorial. E eu volto na próxima semana com a quarta e última parte do nosso Child by Rista. Até lá! Estamos em contacto no grupo de Facebook. Tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima!